Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o gurizada hoje lançou os desafios da última semana do passe de batalha da temporada 4, da semana 10 Então eu irei dar aqui algumas dicas simples de como resolver esses desafios, beleza? Bom, o primeiro deles é para você vasculhar baús no cruzamento da sucata Sete baús lá naquele local meio isolado no mapa Estarei mostrando aí na tela para vocês os lugares onde tem baú no cruzamento, certo? Bom, o segundo desafio é para você causar dano a estruturas de oponentes 5 mil de dano você tem que causar aí nas construções dos seus inimigos, certo? Não tem muito segredo também O terceiro é para você vasculhar baú, caixa de munição e um drop aéreo na mesma partida Ou seja, numa única partida você tem que pegar um baú no mínimo, uma caixa de munição no mínimo E também um drop aéreo aí tudo na mesma partida, certo? E o último desafio que você ganha 5 estrelinhas de categoria Você tem que sobrevoar através de anéis flutuantes, mano 20 anéis flutuantes, eles ficam tipo lá no céu do mapa, né? Você cai do ano de batalha já entre esses anéis, no meio desses anéis, certo? Agora vindo aqui para os desafios que você ganha uma categoria do passo de batalha O primeiro deles é para você vasculhar entre títulos de filmes Bom, essa recompensa fica exatamente entre o campo de futebol e umas fábricas que tem ali próximo do cruzamento da sucata Tem até uma marcação no chão, então fica mais fácil de achar Então é só você cair lá, pegar a sua recompensa e GG a categoria do passo de batalha Se você já está na categoria 100, eu esqueci de falar isso no começo do vídeo Você pode fazer os desafios para ganhar XP Que é muito importante também aumentar o seu nível no jogo A penúltima missão da semana 10 é para você eliminar oponentes Eliminar 10 oponentes E pode ser com qualquer arma do jogo, né? Só matar 10 oponentes aí, bem simples essa missão E o último desafio é para você eliminar oponentes nos campos fatais 3 oponentes lá na fazendinha, mano Então é isso, esses são os desafios aí da semana 10 do passo de batalha Da última semana, né? Se você já pegou a categoria 100, é muito importante fazer para ganhar XP também E assim ficar felizão com o seu ômega Com toda a armadura completa, né? E assim poder mudar a corzinha dele também Então é isso, galera, se você gostou do vídeo Deixa seu like e mande esse vídeo aqui para aquele amigo seu Que adora resolver os desafios aí do passo de batalha, beleza? Então é isso, galera, valeu, falows, aquele abraço E eu fui!